Já conheço o mundo inteiro e vi lá sempre o primeiro onde você vai me encontrar Sei que eu não tenho limite, eu não preciso de convite, mas consigo sempre entrar Não me pergunte o que eu vou fazer, se nem eu mesmo decidi Tô esperando alguém oferecer o que é mais fácil, não dá trabalho pra mim Meus amigos sempre estão por perto, fica fácil me encontrar Sei que eu não tenho o endereço certo, mas eu tô sempre em qualquer lugar Não me pergunte o que eu vou dizer, pra quem for duvida de mim Quem sabe um dia vai se convencer e ainda vai querer me ouvir Fica do meu lado, que eu não quero enganar ninguém Mas eu não garanto que além de mim você vá se dar bem Fica do meu lado, que eu não quero enganar ninguém Mas eu não garanto que além de mim você vá se dar bem Fica do meu lado, que eu não quero enganar ninguém Mas eu não garanto que além de mim você vá se dar bem Fica do meu lado, que eu não quero enganar ninguém Depois eu vou deixar para mim Eu vou deixar pra cima Me mas ela me pergunte E eu vou deixar principalmente Fica do meu lado, que eu vou deixar